Salve, galera! Somos o NGKS. A gente vai fazer uma super mudança no cabelo pro verão. Então vem acompanhar a gente agora, viu? Os neguinhos vão ficar com a mala! Tchau, meu irmão! Pronto! É o NGKS, tá? E aí, Douglas? Não dá! Tô pensando em fazer aquele corte que eu fiz lá no ano passado, tá ligado? Faz sempre que eu não faz esse corte aqui, ó. Você vai ficar com a mala no bairro. Ainda mais que ele trancinha nossa. Mas logo vai lançar o bigodinho anani. Do nada, tipo, do nada. Vai estar com o bigodinho anani. Tchau, obrigado! Aí, a gente vai tumultuar nesse carnaval, fi! Lourinho Pivete vai cantar, fi! Lourinho Pivete vai cantar, fi! O pai vai ficar com uma lata inteira. Tchau, obrigado! Eu tô solteiro, tá? Mas não tô sem love Eu tô solteiro, amor Não tô sem love Eu tô solteiro, bebê E aí, Camilo? Você passou um negócio aí, mano? Como é que você faz pra deixar platinado isso daí? Ah, mano, aqui é o seguinte. A gente vai descolorir seu cabelo Pra deixar ele o máximo loiro que a gente conseguir aqui Pra atingir o tom platinado que você quer, mano E como que eu faço pra cuidar do meu cabelo em casa? Mano, geralmente você vai passar um creme de hidratação Um shampoo matizador Que é aquele shampoo roxo ou azul, né? Que é pra quebrar o amarelado que com o tempo ele vem vindo, tá ligado? Aí o resto é aqui, né mano? E quanto tempo eu tenho que tá voltando pra tá cuidando do cabelo assim? Toda semana, que geralmente no seu corte é semanal É, semanal geralmente Então aí você vem e faz uma hidratação e a gente faz a amatização aqui e cuida tudo de certinho pra você Ah, entendeu? Bacana Ora do Christmas Parcelo você ainda vai mofar com essa toca aqui, de verdade 50 minutinhos com essa toca aqui ainda Mas o pai vai ficar bonito pro carnaval Fian! Xavier! Fala aí, você acha que não é? Oh! 50 minutinhos é o mais vale o sacrifício Fala aí Gente eu gostei de cabelo grande, entendeu Eu gosto de mudar pra caramba, tá ligado? E, tipo, a trança na goa dá pra você fazer vários tipos de trança. Tipo, vários desenhos, tá ligado? Ah, mano, você muda de quanto tempo você muda o desenho da goa? Mano, duas da semana eu tô sempre mudando o cabelo. Solteiro sim, ah, ah, sem love nunca. Não queria esplanar, mas é tudo amiga sua. Solteiro sim, ah, ah, sem love nunca. Não queria esplanar, mas é tudo amiga sua. Solteiro sim, ah, ah, sem love nunca. Solteiro sim, ah, ah, sem love nunca. Sem love nunca.